Olá meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? Mais um dia da graça de Deus, mais um dia do perdão de Deus, da misericórdia de Deus. 21º dia da nossa quaresma, do nosso caminhar. Hoje a passagem está bem dura, bem difícil, porque Deus está falando do perdão, olha que forte. Deus vai falar profundamente hoje para nosso coração. Eu vou só citar o Evangelho, não vou citar o Antigo Testamento, mas é muito bonito, o livro de Daniel e o Salmo também, que clamam a misericórdia de Deus, porque nós pecamos e pecamos feio. Mas a passagem de Mateus 18, que é o Evangelho do dia, terça-feira da quaresma, Deus vai falar daquele empregado, que o patrão chegou e falou assim, me paga o que você deve. E ele deu logo a sentença, falou, pega a mulher dele, vende ele, a mulher, os filhos, tudo como escravo, para que isso seja como a paga da dívida dele. Aí os empregados vieram e suplicaram, não, o senhor tem de compaixão dele. Ele veio e suplicou, tem compaixão de mim. E o empregado, o patrão, aliás, resolveu ter misericórdia e perdoar. Saindo dali, ele encontrou um homem que devia 100 moedas para ele, apenas 100 moedas. Eu não sei qual a fortuna que ele devia lá para aquele patrão, para aquele rei. E ele quase enforcando, o cara me paga o que você me deve, mas eu preciso, eu te peço misericórdia, ele falou a mesma coisa, peço misericórdia, me perdoa, eu vou te pagar, me dá um tempo, e ele não, e mandou jogar ele na prisão. Os empregados daquele rei, daquele senhor, viram a cena, ficaram tristes e foram contar o patrão, o patrão mandou chamar ele, e aí mandou ele ser preso, torturado, até que ele pagasse a sua dívida. A palavra de Deus, ela é simples, antes ele fala assim, se eu pecar contra o meu irmão, quantas vezes eu devo perdoar? Sete vezes? E Jesus fala até setenta vezes sete, falando infinitamente. Quantas vezes ele te ofender, te magoar, você tem que perdoar? Como é difícil a palavra de Deus nesse dia para nós, porque se nós não perdoamos a nós, aos nossos pais, eis, as pessoas que estão amigos, parentes, se a pessoa erra uma vez, você fica já assim ressabiado. Errou a segunda vez, aí às vezes você não fala nunca mais com a pessoa, a terceira vez nem se fala. A nossa misericórdia, o nosso perdão, ele é muito limitado. Existem graus de perdão, inclusive. Então, cuidado, gente, cuidado com esse julgamento, esse olhar. O tempo todo nós estamos julgando, quando nós julgamos o outro, nós nos colocamos num pedestal. Eu chamo o pedestal da verdade. A gente acha que a gente está certo e a gente olha o outro como se fosse um miserável pecador. E nós não vemos a trave que está nos nossos olhos, que nós somos pecadores também. Gente, não tem ninguém que não pegue, não tem ninguém que não erre. Quem é você diante de Deus? Quem sou eu? Meros e simples pecadores. E para a gente acreditar também na misericórdia de Deus, nós somos chamados a olhar para Ele. Esse texto agora, esse ciclo que nós começamos agora de dez dias, vamos rezar e trabalhar muito forte, profundamente, a cura da tua alma e a libertação, o poder e autoridade que Deus nos deu para libertar nossa vida, nossos caminhos e os nossos filhos, quem tem filhos. Então, reza assim conosco, com toda autoridade, com toda essa misericórdia de Deus, você vai dizer assim, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos espirituais, emocionais e carnais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam amém. Invoca a Maria, mãezinha, queremos te invocar como rainha da nossa vida, da nossa casa. Mãe, vem esmagando a cabeça de Satanás e todas as astúcias, artimanhas, os ódios. Pedimos a ti, ao Padre Pio, a São José, que roguem por nós. São Padre Pio, São José, roguem por nós, pela nossa vida, nossa família. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda, roguem por nós. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Reza agora comigo, com toda autoridade. Abençoa, se quiser, teus pedidos. Joga água benta ao redor, onde você vai rezar. Mas reza. Crie em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre pontos pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou o terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde é de vir a julgar os vivos e os mortos. Crei no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Que os anjos digam amém. Olha para o teu Pai de amor, o nosso Pai querido. Fala para ele. Fecha teus olhos um pouquinho. Reza com teu coração. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Que os anjos digam amém. Fala para a nossa mãezinha. Para tua mãe Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pensa um pouquinho. Fecha teus olhos. Se quiser, pausa a gravação e coloca tuas intenções. Pelas pessoas que estão sofrendo, que não tem o que comer. Pessoas que estão nos hospitais com Covid. Estão morrendo. Pessoas que estão perdidas no mundo. Se sentem sozinhas, tristes, abatidas. As pessoas que acham que sua vida não tem mais sentido. As pessoas que estão sem direção. As pessoas que sabem, conhecem a verdade, mas não praticam. As pessoas que Deus já mostrou a verdade. E elas não praticam a misericórdia. Estamos no tempo da misericórdia. Esses 40 dias no deserto, que sejam para curar nosso coração, transformar nosso coração. Num coração doce, amável. Como diz o profeta Ezequiel, no capítulo 36. Ele fala assim, que Deus pegue o nosso coração de pedra, endurecido pelos pecados, pelos ódios. E nos dê um coração de carne. Um coração puro. Um coração novo. Vamos pedir isso. Pede agora pela tua família. Se você puder, faz uma oração. Cada mistério que seja uma oração de libertação agora. Pede assim comigo. São Miguel Arcanjo, protegei-nos e guardai-nos. Libertai nossa casa, nossa família. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue. Alma e divindade. De vosso dilatíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Em expiação dos nossos pecados, da nossa família e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Coloca a mão no teu coração e diz, ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, para nossa família, eu confio em vós. Como nós vamos fazer um terço da misericórdia voltado para a libertação, precisamos libertar toda influência maligna que nos impede de rezar, de perdoar, de sermos melhores. As brechas que foram abertas na nossa casa, nossa família, você vai dizer assim, levanta a mão em direção a tua família e diz, Senhor Jesus, derrama teu sangue precioso agora. Sobre esta casa, sobre esta oração, sobre nossos pedidos, necessidades. Junto com São Miguel Arcanjo, vem de destruir toda a escuridão, toda influência maligna, todo pacto maligno, toda maldade que foi feita contra mim, contra minha família. Vem de cancelar, Senhor Jesus, palavras de morte, palavras de maldição. Todo ataque do inimigo contra mim, contra minha família. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, alma e divindade. De vosso diretíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, da nossa família e do mundo inteiro. Pela sua dolosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para mim, para minha família, eu confio em vós. Agora, clamando para que São Miguel Arcanjo passe na nossa frente. Venha destruindo toda influência satânica maligna. Gente, toda palavra que não vem para construir, ela é maligna. Não existe meia verdade. Existe mentira disfarçada de verdade. Então, ou você está na verdade, ou você está na mentira. Você sabe uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás com o Padre Santo? Ele me ensinou assim. Você quer saber se uma obra, ela é verdadeira, se ela é santa, se ela vem de Deus? Olhar os frutos. Pelos frutos, Jesus fala assim, pelos frutos os conhecereis. Uma árvore má não pode dar bons frutos. Lembre-se sempre disso. Isso vai te ajudar você a discernir muita coisa na tua vida. Uma pessoa se aproxima de você. Ah, essa pessoa, ela é boazinha, mas ela tem certas coisas que não prestam. Não. Se a pessoa tem certas coisas que não prestam, tem uma coisa errada. Eu repito para vocês. Pelos frutos os conhecereis. Uma vez um padre me falou assim. Eu admiro a obra do vinho de verde. Um padre falando comigo, né? Eu admiro a obra do vinho de verde. E eu falava, eu não entendi o porquê. Ele falava assim. Pelos frutos os conhecereis. Olha quantos frutos. Quantos testemunhos. Quantas pessoas sendo curadas, tocadas. Ele falou assim, deu a sua benção e falou assim. Continuem em frente. Porque os frutos que Deus está dando são maravilhosos. E são frutos de santidade. É lindo você ouvir isso, né? Olhai os frutos e vocês verão na tua vida, nos teus relacionamentos, nos teus caminhos, na tua sociedade. Olhai os frutos. E vamos pedir agora para São Miguel assim. Reza com autoridade agora. Pedindo, meu querido São Miguel Arcanjo. Defendei-nos no combate. Sei de nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Instantemente o pedimos, a voz príncipe da milícia celeste, pela virtude divina. Precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Que os anjos digam amém. Que os anjos digam amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, meu querido anjo da guarda, rogai por nós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, alma e divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, da nossa família e do mundo inteiro. Pela sua dolosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, para nossa família, eu confio em vós. Repete comigo assim, Jesus, manso e humilde de coração, fazia o nosso coração semelhante ao vós. Amém. Quarto mistério, pedindo agora que São Miguel Arcanjo, com todo o coro celestial, passe na frente, na frente dos nossos problemas, das nossas barreiras, das nossas doenças, das nossas incapacidades. Pede comigo assim, vinde São Miguel Arcanjo, vinde com todos os anjos e arcanjos, combater esse bom combate, nos ajudar nessa luta que estamos vivendo. Contra o Covid, contra as crises financeiras, emocionais, contra tantas maldições, tantos inimigos que se levantam contra a obra de Deus. Vinde São Miguel Arcanjo, desfazendo todo nó, toda malignidade, toda influência maligna, em nome de Jesus. Amém. Agora faz o sinal da cruz sobre tua família, faz assim, São Miguel Arcanjo, vinde agora nesta casa, na minha família, e abençoa esse lar. Abençoa, que haja paz, que haja libertação, que haja união, que haja amor, perdão. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, alma e divindade, de vosso dilatíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, da nossa família e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. da nossa família e do mundo inteiro. Amém. Coloca a mão no coração e diz, com amor, ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, para nossa família, eu confio em vós. Amém. Eu lembro uma vez que eu estava andando com o Frei Inocêncio, que era o exorcista aqui do Rio de Janeiro, anos atrás, e ele falava uma coisa que Satanás odeia, é a misericórdia. É quando a gente é misericordioso com o outro. A compaixão, a misericórdia, valem muito mais do que mil terços rezados. Valem muito, muito mais de qualquer oração. Gente, Jesus, ele é muito claro. Temos que viver o amor, temos que viver a compaixão, o perdão. Não pode ser uma historinha, não pode ser só uma frase bonita que você ouviu na Bíblia, mas tem que fazer parte da tua vida. Seja misericordioso, seja misericordiosa. Clame a Deus diariamente e dê bons frutos. Olha para a tua vida também. Que frutos saem da tua boca? Palavras de bênção ou de maldição? Palavras de construir ou de destruir? Palavras de vida ou palavras de morte? Cuidado, porque às vezes você está sendo tua auto-maldição. Você está se sabotando e jogando maldição atrás de maldição na tua própria vida. Porque quando a gente fala palavras de maldição, ou palavras de ódio, ou palavras que destroem, que matam, você está colocando na tua cabeça brasas de pecado. Você está colocando amarras que vão amarrar não só você, vão amarrar você, tua casa, tua família. Cuidado. Cuidado que o mundo espiritual, ele, Deus, tenha a sua justiça no mundo espiritual muito clara. Quando eu estou no pecado, os meus frutos são de pecado. Quando eu estou na graça, os meus frutos são bênção, são libertação, são cura. Como é lindo isso, né? Essa é a justiça divina. Se eu ando no caminho, na vereda de Deus, as coisas, as minhas coisas andam para frente, a minha vida anda. Quando eu não estou no caminho de Deus, eu estou refém do vício, do medo, da tristeza, da depressão, das angústias. Não só porque eu estou com isso que eu não estou no caminho de Deus, mas é porque alguma coisa no meu coração está errada, está doente. É isso que nós vamos rezar agora. Pede agora comigo assim, Senhor Jesus, Jesus, eu não sou digno, Senhor, de que tu entres na minha casa, porque está suja, porque é pecadora. Mas eu sei que a tua misericórdia é maior do que o meu pecado. Dizem uma só palavra, Senhor, e eu serei curado, serei salvo. A minha casa, a minha família será curada, será salvo. Vim de Senhor Jesus, vim de meu amor, meu Salvador. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e o sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, da nossa família e do mundo inteiro. Se você puder, se ajoelha, se você não puder, fecha teus olhos. Imagina Jesus na cruz, o seu sangue sendo derramado, ele lavando todos os nossos pecados, nossas maldições, nossas maldições. tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia, para nós, para nossa família, eu confio em vós. Amém. Se você puder, levanta teus braços bem alto e proclama, junto com São Miguel Arcanjo, com Nossa Senhora, com Nossa Mãezinha, a vitória de Jesus na tua vida, no teu coração, na tua família. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós, da nossa família e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós, da nossa família e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós, da nossa família e do mundo inteiro. Amém. Consagrando a nossa mãezinha, diz assim, ó minha senhora, ó minha mãe, eu me ofereço inteiramente a vós, e em prova da minha devoção para convosco, os entrego, nesse dia, os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, ó boa e incomparável mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa, como filho muito, muito amado. Amém. Estende tua mão agora sobre tua casa, tua família, e diz assim com essa autoridade, pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, nossa mãe aqui presente, pela intercessão de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda, pela intercessão do poderoso São José, do nosso querido Padre Pio, de todos os santos baluartes, que Deus Todo-Poderoso, através do seu Filho Jesus, na sua misericórdia, nos abençoe, abençoe você, as tuas intenções, abençoe cada um de nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Abençoe você que colabora com o Vim de Verde, você que acredita no impossível, abençoe você que está hospitalizado, você que está doente, você que faz parte da equipe do Vim de Verde, toda a equipe do Vim de Verde, que Deus abençoe abundantemente essa família que está crescendo, e que, graças a Deus, se deixe a conduzir pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe poderosamente, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam amém. Agora, quero explicar um pouquinho, uma partilha com você. Já que estamos começando um novo ciclo, é importante você entender como é que o quadrante de pedidos, junto com a tua genealogia, vão te ajudar nesses dez dias. Muitas pessoas me perguntam, Arthur, como se faz o quadrante de pedidos? O quadrante está ligado à tua árvore genealógica. Como assim? Você pode até anotar no teu geneagrama o nome das pessoas que você conhece, que você se lembra. Nos lugares que você não conhece, você bota Jesus sabe, porque Jesus sabe quem foi teu tataravô, teu, sei lá, teus antepassados, né? O que acontece? Se você for órfão, não conheceu ninguém, você bota em todas as casinhas, Jesus sabe, Jesus sabe, Jesus sabe tudo, porque Jesus sabe. É uma maneira de agir com fé. É um ritual de fé. Ou seja, você está escrevendo porque você quer entregar a Jesus a genealogia. Nós vamos falar isso na novena de São José. Vou explicar essa genealogia de Jesus. José é filho de Davi. Ou seja, José não é diretamente filho de Davi, né? Mas ele é da linhagem de Davi, linhagem santa. Então, essa genealogia de Jesus, ela purifica a nossa genealogia, cura e liberta a nossa genealogia. Por isso é importante você entender o processo de cura e de libertação dessa genealogia. Você vai escrever isso num geneagrama. Nós já distribuímos isso sempre nos grupos de WhatsApp, já entregamos em vários retiros, no Espada Alma a gente faz, às vezes depende da dinâmica. Então, o que a gente faz? Você vai escrever um quadrante, faz quatro colunas num caderno. Você pode até fazer mais colunas. Não seria quadrante, mas quadrante são quatro colunas. A primeira coluna é o que você vai extrair desse geneagrama. Ou seja, você vai olhar a árvore do mal da tua família e ver, peraí, na minha família se repetem depressões, tristezas, suicídios, abortos, quebras financeiras, doenças como o câncer, doenças autoimunes. Você anota aquilo que vem da herança paterna e materna que você se lembra ou percebe. Você percebe na tua família. Mas olha o emocional também. Olha o espiritual, o emocional e o físico. Temos que ter esses três olhares para a gente preencher o quadrante. Por quê? Na primeira coluna do quadrante, você vai anotar ali, maldições espirituais. Ah, minha família mexia com pactos malignos, espiritismos, invocava mortos, fazia uma série de coisas. Então, se anota ali, anota essa maldição, entre aspas, essa volta para Deus que é necessária na tua vida. Que você retorne à graça na tua vida voltando ao Deus verdadeiro, ao Deus, ele fala assim no Deuteronômio, que isso é uma abobinação, a idolatria. Deus abobina quem é idólatra. Isso é bíblico. Cuidado com isso. Uma das grandes e grandes e grandes e enormes causas de maldição, onde a graça de Deus não consegue atingir uma família, é a idolatria. Cuidado com isso. Idolatria ao dinheiro, ao prazer, às pessoas, a esses ídolos, aos falsos deuses. Tantas e tantas idolatrias que o homem inventa. Isso é terrível. Isso seria uma maldição espiritual. Tem a segunda maldição, que é a maldição emocional. Nesse primeiro quadrante, você vai anotar. Heranças que se repetem. Tristezas, depressão, angústias, pânicos. Tudo que lida com o emocional da pessoa. Relacionamentos entram no emocional também, etc. E o físico e o material são doenças físicas que se repetem. E fracassos financeiros, de vocação, etc. Você vai botar tudo ali, que Deus vai te mostrar também. A segunda coluna do quadrante, o que é? Necessariamente, obrigatoriamente, são pessoas que eu preciso perdoar na minha vida. Eu preciso perdoar minha mãe, meu pai. Aí você coloca as pessoas, meus irmãos, chefes, ex-namorada, ex-marido. Todas as pessoas que passaram na tua vida e deixaram uma marca profunda na tua vida. E você sabe que ainda não está curado. Anota ali nesse quadrante. Terceiro quadrante, o que é? Ficou claro o segundo? Pessoas que eu preciso perdoar. A mim mesmo, bota você também. Você precisa se perdoar também. Terceiro quadrante. É importante você entender que pode mexer também nesse quadrante, tá? Deus pode te revelar o que ele quer, broça. Terceiro quadrante sempre está ligado. Eu falo assim, o inventário das feridas emocionais. Por que eu trabalho muito forte e especificamente as feridas emocionais? Porque ali é que se derivam todos... Olha, vou explicar uma coisa estranha, mas é verdadeira. Na cura interior nós observamos que as feridas emocionais, elas alimentam as paixões, os logismóis, né? Elas alimentam e retroalimentam essas paixões, logismóis, etc. Logismóis são paixões, né? Pensamentos impuros, etc. Então, esses sentimentos feridos que estão ali em você, alimentam e fazem você pecar de novo, como se fosse uma retroalimentação, um ciclo vicioso. E ao mesmo tempo elas alimentam as doenças físicas e os fracassos financeiros. Então, elas estão no olho do furacão. As doenças emocionais, as feridas emocionais, são o olho do furacão. Por quê? Parece que é bobagem, mas não é. E nenhuma terapia humana consegue tratar isso de maneira completa. Porque somente o amor de Deus sobrenatural é capaz de curar. Esses sentimentos que estão feridos ao redor de cada imagem de dor. De cada fato de dor que ocorreu na tua vida. E isso daí, vocês não têm ideia. Os demônios se alimentam e retroalimentam essas feridas. E eles também querem que você continue prisioneiro ou prisioneira dessas feridas. Por isso a gente chama Inventário das Feridas Emocionais. O terceiro quadrante é o Inventário das Tuas Feridas Emocionais. Onde você vai anotar ali, detalhe por detalhe. Ah, eu tenho mágoa da adultéria do meu marido. Eu tenho mágoa do meu pai, do abuso, não sei o quê. Bota tudo que você viveu ali, que te marca mesmo, que é forte em você. Você vai saber direitinho qual é. Não adianta fugir da verdade. A verdade vos libertará. João 8, 32. Nunca esqueça disso. Conhecereis a verdade. E ela vos libertará. Nós trazemos muitas marcas. Falta de abraços, violências, abusos. Tantas e tantas coisas fracassadas em nós. Feridas em nós. Se você não anota, você não expõe a luz. Por isso esse quadrante é maravilhoso. É a exposição à luz daquilo que está dentro de você. Terceira, quarta e última quadrante. Ali vai ficar em branco. Por quê? Ao longo dessa quaresma, ou de uma novena, ou de um terço que você faça esse quadrante. É um diário espiritual, na verdade, o quarto quadrante. Você vai anotando as promessas de Deus. Se nós falássemos que Deus está morto e Ele não fala com a gente. Eu nem criaria essa... Deus não teria inspirado esse quarto quadrante. Essa quarta coluna. Mas como o nosso Deus está vivo. E Ele fala conosco. E Ele se comunica. Seja numa vozinha interior. Seja na palavra dEle. Seja através de um padre. Seja através de uma irmã. Seja através de uma missa. Ou de uma amiga tua, amigo teu. Ou uma gravação como essa. Você tem que anotar ali. Peraí, Deus está me prometendo. Está me alertando. Que se eu rezar de maneira diferente. Eu posso ser curado. Se eu acreditar no milagre. Que Ele é milagroso. Que Deus pode fazer tudo. A minha vida vai mudar. O milagre acontecerá na minha vida. Se eu tiver fé. Como um grãozinho de mostarda. Menor do que um grãozinho de mostarda. Eu falaria para essa montanha. Move-te. Lança-te ao mar. E ela se lançaria. Então. São palavras de Jesus. Jesus não é mentiroso, gente. Você está entendendo? Ali você vai escrever ao longo da quaresma. As promessas. Os alertas. Os insights. Que Jesus vai te dar ao longo da quaresma. Peraí. Jesus está falando isso. Isso. Para mim. Isso. Você vai anotando. Esse quarto quadrante. Ele fica lotado de promessas. Você vai ver. Se você fizer esse quadrante em 40 dias. Você vai ter que fazer uns 10 quadrantes. Porque Deus fala. Deus promete. Deus age. Deus ilumina. Deus vai te inspirar. Para qualquer coisa. Para te curar. Para te libertar. O problema é que nós não estamos dando chance de Deus falar. Porque nós não acreditamos. Porque nós não nos abrimos. Porque nós estamos fechadinhos no nosso mundo. Achando que Deus é um Deus muito distante. Que não fala com a gente. Que Deus só fala com os maluquinhos. E não é. Deus fala com os maluquinhos sim. Mas Deus também fala. Como eu. Mas Deus também fala com as pessoas. Normais. Igual vocês. Normais. Porque eu sou maluquinho. E eu quero continuar a ser maluquinho. Até chegar ao céu. Você está entendendo? Então. Existe uma mística. Por trás desse quadrante. Ele não pode ser feito de qualquer maneira. Tem que ser trabalhado. Tem que ser escrito. E você vai aperfeiçoando ele. De novena em novena. Em oração em oração. Mas vamos adiantar. O quadrante é isso. O geneagrama se entendeu. Você vai escrever. A tua árvore genealógica ali. Pai, mãe, etc. O que é importante fazer com isso? Dali vai começar essa nova história. Esse novo ciclo. A gente vai passar a rezar agora. Eficazmente. Cada terço. Que nem esse de hoje. De libertação. Por cada maldição hereditária. Que está ali. Espiritual, emocional e física. Vamos cortar. E perdoar. Fazer um esforço. Para que esse orgulho. Essa soberba. Esse ódio. Essa mágoa. Caia por terra. Para que a gente consiga abrir o coração. Para a graça do perdão. Não existe cura. Sem o perdão. Não existe libertação. Sem o perdão. Cuidado com isso. Corações rancorosos. Que não perdoam. Que se acham donos da verdade. Não alcançam a graça de Deus. Porque Deus não está no coração soberbo. Orgulhoso. Isso é bíblico também. Deus está no coração simples. Humilde. A primeira passagem de hoje do Antigo Testamento é isso. Deus se encanta no coração sincero e humilde. Grava isso. Quem dá o perdão é quem tem o coração sincero e humilde. Porque sabe. A sinceridade vem de saber. Que nós também somos humo. Somos terra. Adubo. Nós também somos fracos. Ninguém é santo. Ninguém é perfeito. Quem diz que é perfeito é o mais pecador de todos. Está errado. Então tem que ter humildade. E sinceridade. Vamos para o terceiro quadrante. O que nós vamos usar do terceiro quadrante? Aqueles que não vivem. Não trabalham a cura dessas feridas. Feridas desses sentimentos que estão guardados nos porões da alma. Como diz Santa Teresa d'Ávila. São pessoas doentes, adoecidas e de coração duro. De coração fechado. Cuidado. A pessoa que não perdoa e que não cura, não trata essas feridas emocionais. São pessoas que têm artrise, artrose, fibromialgia. Mais tendência, mais facilidade de desenvolverem lúpus, câncer e essas doenças com terminações nervosas. Terrível. É terrível, terrível. Olha, tantas doenças vêm disso. Tantas e tantas emocionais, mentais. Terríveis. Eu não estou dizendo que todas as doenças vão por causa disso. Mas abre um campo exponencial e facilita enormemente você adquirir essas doenças. Dizem que o câncer se alimenta disso, do ódio e da tristeza, da amargura e da tristeza. Então, cuidado. Cuidado porque nós não sabemos. Tem o câncer genético hereditário, mas tem o câncer que se desenvolve a partir de. Doenças emocionais, etc, etc, etc. Entenderam? E é por isso que nós vamos rezar. Nós precisamos de tudo isso para rezar pela cura e libertação. A cura e a libertação não podem ser genéricas. Ai, Jesus, liberta isso, liberta aquilo, liberta o demônio. Gente, não adianta você rezar tentando libertar demônios aleatoriamente. Você tem que rezar especificamente por qual demônio está sendo ali, o teu algóis, que está destruindo você, tua casa, tua família. Tem demônios que são hereditários também. Eles já aprisionam tua família há muitos séculos. E você está seguindo o padrão da tua família. Corta esse padrão que é demoníaco. Tem um demônio por trás disso. Tem que cortar esse padrão. Gente, o lado místico, sobrenatural, esse lado que eu estou falando para vocês, do combate espiritual, pela oração, é oração o tempo todo. Não dá para brincar, não. A gente fica brincando, achando, ah, um dia eu rezo, outro dia eu não rezo, não. É todo dia. Todo dia você tem que fazer uma sequência de oração. Que nem você que está sendo fiel à quaresma, você verá grandes frutos na tua vida. Deus não vai te deixar na mão, Deus não vai te deixar de mãos vazias. Deus vai te dar o galardão, as graças, a bênção, a libertação e a cura que você precisa, que eu preciso. Gente, todos nós precisamos. Nossa família precisa, nossos filhos precisam. O Vinde Verde precisa. Somos pecadores imperfeitos, caminhando-nos, buscando a santidade. Você sabe qual o lema do Vinde Verde? Nós somos pessoas imperfeitas, doentes, tratando de outras pessoas imperfeitas e doentes também. Todos nós somos doentes e imperfeitos. Doentes na alma. Não só no corpo, doentes na alma. E imperfeitos porque essa doença causa, alimenta o pecado, e o pecado alimenta também a doença, gera doença. E é um ciclo vicioso. Entenderam? A importância do geneagrama, do quadrante, para que a nossa oração de amanhã seja frutífera, seja incisiva, seja poderosa. Nós temos que olhar com carinho e com muita certeza, clareza, quem é nosso algóis. Quais são as raízes? Quais são os sentimentos que estão feridos nessas imagens de dor? Quais são os pecados que se repetem? Que pensamentos eu carrego? Que palavras eu profilo o dia? Pensa num dia. O que você falou no dia de hoje? Você falou bem ou mal? Quantas vezes você falou mal de alguém? Quantas vezes você falou bem de alguém? Que palavras mais comuns saem da tua boca? Palavrão? Ódios? Malendicências? Raivas? Ordens? Que momento você falou, eu te amo? Que momento você falou, eu te perdoo? Eu quero perdoar? Que momento você falou, não? Eu quero ser uma pessoa melhor? Ai, que momento você rezou? Quantos minutos da tua vida, do teu dia de hoje, Saíram Ave Marias, Pai Nossos, Glória ao Pai? Quantos momentos você fez orações de louvor, de gratidão? Porque se a gente não analisar quem nós somos, ou como nós estamos, Também é fake, é falso. Nós estamos fazendo uma oração de novo, furreca. Porque é uma oração superficial, gente. A gente fica lá rezando, 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 mas não tem sentido. Deus deve olhar lá em cima e falar assim, meu Deus, lá vem aquela criatura fazer essa oração que nem eu entendo. Porque Deus, gente, Ele espera pelo menos que você chore, que você se derrame, que você grite, que você faça qualquer coisa. Mas que você seja sincera, sincera. Você entendeu? Deus quer sinceridade. Deus está cansado de falsidade. Pessoas falsas, pessoas que fingem. Não adianta. Ou a gente é, ou a gente não é. Não adianta fingir com Deus. Deus já sabe tudo. Fingir o que com Ele? Observa a tua vida. Seja uma vida limpa, clara, diante de Deus. Não tenha medo da verdade. Eu, Arthur, não tenho medo da verdade. Pessoas gostam de falar de mim e falam, olha, eu ouço de tudo, as pessoas comentam e falam e querem falar da minha vida e tudo. Gente, pode falar o que quiser. Eu não tenho nada escondido, graças a Deus. A minha vida é limpa. Eu falo pra vocês, é cocada de coco de coqueiro. É aí a diferença. A diferença está que você pode dormir tranquilo à noite. Eu posso dormir tranquilo à noite. Porque eu não estou fazendo mal a ninguém. Não estou enganando ninguém. Estou seguindo o meu Deus. O caminho é um só. Não existe dois caminhos. Jesus falou, eu sou o caminho. O caminho. Não são os caminhos. O caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Então não tenha medo. Passa a viver a tua vida. Olha pra tua vida. Corrige o que dá pra corrigir. O que você não consegue corrigir, entrega a Deus. Porque Deus precisa estar conosco. Nos dar força. Nos dar coragem. Nos dar sabedoria. Discernimento. Senão a gente vai continuar a mesma coisa. A mesma pessoa velha. A mesma pessoa carrancuda. Mentirosa. Falsa. Então cuidado. Cuidado. Satanás é astuto. Satanás é mentiroso. Satanás é sedutor. Satanás faz de tudo. Cuidado. A quem você quer servir, né? Eu gosto daquela passagem de Josué 24, né? Pergunta. A quem? Josué pergunta. A quem vocês querem servir? Eu e minha casa. Quem é minha casa? Eu e meu coração. Eu e minha casa. Minha família. Meus irmãos aqui de caminhada. Eu e o Vinde Verde serviremos ao único Senhor. Ao Deus verdadeiro. É você e tua casa. Vocês têm condições de ser isso na tua casa? Eu e meus filhos seguiremos ao único Senhor? Ou teus filhos seguem religiões diferentes? Coisas, crenças diferentes? Você e teu coração seguem o Deus verdadeiro? Gente, é tanta coisa falar pra vocês, mas já passou do tempo. Eu vou parar de falar. Mas eu queria que vocês se questionassem. Porque é muito profundo, gente. Ou você mergulha nessa mística, nessa profundidade. Ou se não, não conseguiremos avançar nos silêncios também. Que eu vou falar daqui a pouco. Ao longo desses dias eu vou falar sobre o segundo silêncio da alma. É um silêncio mais místico. É mais poderoso. Mas também é mais sofrido. É mais doloroso. Porque Deus vai confrontar sempre o nosso coração com a verdade. Amém? Espero que você medite sobre essas palavras. Escreva. Pratique e cresça. Porque o objetivo nosso é que você cresça espiritualmente. Emocionalmente. Cresça no amor. Cresça na intimidade com Jesus. Amém.